A Juliette aqui, para preenchimento labial, era indicado a aplicação de toxina botulínica antes? Ah, uma pergunta muito interessante, né Juliette? Porque alguns pacientes têm um probleminha que chama distonia labial. A distonia labial é quando o paciente está em repouso, eu vou tentar imitar aqui, o paciente está em repouso e tem lábio. Aí quando ele sorri, o lábio fica só um filetezinho, some o lábio superior, fica só um filzinho. Esse paciente tem uma musculatura extremamente potente, aí você tem que aplicar toxina para distonia labial. Não é uma aplicação fácil, porque ela tem que ser extremamente na superfície, na linha de transição, tem risco de ter uma incompetência labial, mas às vezes é o suficiente para deixar o seu paciente feliz. Às vezes 3, 4 unidades de toxina é mais do que o suficiente, faz mais do que 1 ml de gel preenchedor. Mas às vezes você ainda faz a toxina, ainda faz o preenchimento. Então em caso de distonia labial, sim, toxina antes 15 dias. Não sugiro preencher para depois por toxina no lábio, tem risco de ficar assimétrico e ter uma pitose. Você conhece mais alguém que tem essa dúvida que eu acabei de responder? Se sim, já marca ele aqui para ele ficar sabendo de tudo e não perder nenhuma informação do nosso canal. Um grande abraço!